Domingo é dia de Maratona de Porto Alegre, Volta ao Lago Caixa em Brasília, Conrad na África do Sul, na quarta-feira rolou Global Running Day, uma prova de uma milha que rolou em São Paulo, mas no mundo inteiro. E como ajudar a Adidas a doar um milhão de dólares para Parlay for the Oceans? Está começando mais um Corrido no Ar News. Opa, seja bem-vindo ao Corrido no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Esse aqui é o Corrido no Ar News. A sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é sábado, dia 9 de junho de 2018. Esse vídeo aqui é um oferecimento do podcast Corredores Sem Filtro, um podcast que eu faço com o Eduardo Suzuki. E a gente fala de assuntos que, em geral, a gente não aborda nos nossos vídeos. É um bate-papo bem legal. Escute, vai voar todas as sextas-feiras ao meio-dia, mas ontem não deu certo. Me desculpem, vai estar no ar na segunda-feira dessa vez. Mas escuta os episódios anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês escutarem, tá bom? É um papo bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Ah, antes de começar o vídeo, olha, por favor, se você gosta dos vídeos que a gente faz aqui no canal, por favor, se inscreva. Clique aqui no botão de inscreva-se, de inscrever, por favor. Clique na sinetinha para você receber as notificações. E, por favor, se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí que você ajuda a nós. Lembra que eu tinha falado da Parley, da Parley for the Oceans, no caso lá da Maratona do Rio de Janeiro, daquela sujeira que tinha ficado lá? Então, a Parley for the Oceans é uma entidade que visa conscientizar as pessoas dos males que os plásticos têm causado aos oceanos, aos mares. Além, claro, de afetar a vida marinha. Mas a Parley não faz só isso. A Parley, além de conscientizar, eles também interceptam os plásticos antes de chegarem aos oceanos. E estudam formas de transformar os plásticos para serem utilizados de outra forma. E uma das ações que a Parley faz é com a Adidas. A Adidas usa tecidos produzidos pela Parley através de plástico reciclado. E usam isso em roupas e em cabedais de tênis. Então, toda vez que você comprar qualquer coisa da Adidas que estiver identificada com o símbolo lá Parley, você sabe que você está ajudando a Parley a salvar os oceanos. Mas, Sérgio, por que você está falando da Parley da Adidas, cara? É porque a Adidas decidiu fazer uma doação substancial para a Parley. Na verdade, é uma bolada, velho. E ela quer que você faça parte disso, que você ajude nesse montante doando quilômetros. Um dólar por quilômetro, para ser mais exato. Mas, como é que isso funciona, Sérgio? É o seguinte, você baixa o aplicativo RunTest no seu celular. O RunTest é um programa que monitora suas corridas, assim como Strava, como RunKeeper. Você se cadastra no aplicativo, daí você vai lá em grupos e comunidades. E daí você seleciona Adidas Parley Run for the Oceans. Cada quilômetro que você correr até o dia 8 de julho vai ser convertido em um dólar. Correu 10 quilômetros, 10 dólar. Correu 21 quilômetros, 21 dólares. Correu 300 quilômetros até o dia 8 de julho, 300 dólares. Mas, Sérgio, é sem limite isso? Quanto que a Adidas quer doar? A Adidas quer doar 1 milhão de dólares. Então, para doar 1 milhão de dólares, a gente tem que somar 1 milhão de quilômetros, no mínimo. Então, participe. Doe seus quilômetros para a gente ter a certeza que essa grana vai chegar na Parley e vai ajudar os caras a continuar esse trabalho super bacana que eles fazem. Ah, tem uma coisa, viu? Olha, só a Garmin tem integração com o RunTest, que os outros GPS não têm. Não adianta você importar aqui o GPX, que ele não vai contar lá na sua comunidade. Então, nesse caso, você vai ter que realmente usar o aplicativo do celular para marcar a quilometragem que você fez, beleza? E domingo é dia da Maratona de Porto Alegre, a maratona mais rápida do país, a melhor para você estrear, a melhor para você fazer o seu melhor tempo da vida aqui no Brasil. De acordo com a organização, tem 10 mil inscritos. São 5 mil na maratona, 4 mil na meia e mil no 7,5 quilômetros, na rústica. Olha, esses números aí, tanto no 42 como no 21, de inscritos, é recorde para eles. É recorde de inscritos. A gente depois tem que ver o número de concluintes, de finishers. Mas esses números já de inscritos já bateu o recorde de inscrição para os caras. Legal. Agora, quanto à previsão do tempo, se você vai correr a maratona, se prepare, porque vai chover. A largada do geral é às 7 e meia da manhã e a previsão é de 14 graus com chuva. E parece que a chuva vai aumentando durante o período. Espero que não seja tão dramático para as pessoas. O problema é de estar frio com chuva, é complicado. Mas se prepare para isso, se prepare psicologicamente para isso. Eu recomendo que você passe bastante vaselina ou outros produtos nas regiões de atrito. Porque, em geral, quando você está muito molhado, a chance de você ficar assado ou de você ter uma queimadura é muito maior. É queimadura por atrito, claro. Entre as mulheres, as favoritas são as seguintes. Tem a Aglilina Yuma, da Tanzânia, e a Caroline Kimosop, do Quênia. Entre as brasileiras, destaque para a Conceição Tavares, que ganhou a prova no ano passado. Ela é bicampeão aqui em Porto Alegre. E eu ficaria bastante em olho na Josiane Cardoso, que ganhou a meia maratona de São Paulo várias vezes. Ela já venceu a Pampulha também, né? Mas, de qualquer forma, é a estreia da Josiane em maratona. Então, fique de olho. Entre os homens favoritos, o queniano Elígia Cheboney, né? Porque ganhou a maratona no passado. Está o favorito para o bi. Tem o Jacobi Kiprotiti, né? E também tem o paraguaio Orlando Javier. Entre os brasileiros, eu daria destaque para o Laurindo Neto, Civaldo Viana, Jurandir Couto, Hebert Silvério e o Luiz Barbosa, que foi o vice no ano passado. A gente também tem que destacar que também vai ter o Marcos Elias de Garanhões, vai estar aí. E o Claudinho Rodrigues, que eu falei em um Correio Noir News, que ele tinha morrido. Olha que viagem, eu matei o Claudinho. Claudinho, desculpa, tá? Você está vivo, desculpa aí, mano. Esse domingo também é dia da Conredes, né? A maior ultramaratona do mundo, a mais tradicional, com mais gente correndo. Essa prova rola desde 1929, ela foi criada para homenagear os combatentes da Primeira Guerra Mundial. Ela só foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e rola desde sempre. E agora será a nonagésima terceira edição. Essa prova tem um percurso que liga duas cidades, né? Peter Maritzenburg a Durban, que fica no litoral, né? E todo ano o Cittinho de Verte, né? Então, de Peter Maritzenburg para Durban, a prova tem predominância de descida. Mas é a sua vida de qualquer maneira, mas ela predomina as descidas. E quando você vai de Durban para Peter Maritzenburg, você tem predominância de subida. Mas é sob e desce de qualquer maneira também, viu? Esse ano vai ser o Rundown, então eles vão descer de Peter Maritzenburg para Durban. A distância da prova varia de acordo com o ano, porque sempre tem algumas alterações, pequenas alterações no percurso. Mas ela sempre varia entre 87 e 89 quilômetros. Mas nesse ano ela ficou um pouquinho maior, ficou com 90 quilômetros e 184 metros. Você tem um tempo limite para completar a prova, que é de 12 horas. Isso é super rígido, se você não chega em 12 horas, já era, você não ganha a medalha. Esse ano a prova conta com 21.226 inscritos e há 237 brasileiros nessa prova. O Brasil tem a segunda maior delegação de estrangeiros na corrente, só fica atrás dos britânicos. O ano passado também tinha mais de 20 mil inscritos, mas apenas 13.854 completaram a prova. Essa disparidade de número é o seguinte, ó. Primeiro porque tem muita gente que se inscreve e não consegue treinar adequadamente para chegar lá e correr. Então o cara desiste ou se lesiona e durante a prova também há tempos de corte. Porque se você não chegar num ponto X até um horário tal, você não vai terminar a prova em 12 horas. Então começa a barrar o pessoal no meio do caminho. Bom, e além da corrente e a maratona de Porto Alegre, também acontece no domingo a volta ao lago lá em Brasília. A prova tradicionalíssima e queridíssima dos brasilienses. Volta ao lago que esse ano chega na sua 15ª edição. Essa prova dá a volta ao lago Paranoá, né, que tem lá em Brasília. E tem diversas modalidades, solo de 60 e 100 quilômetros, revezamento de equipes de 2 a 8 atletas. E também tem revezamento de 4 pessoas em bicicleta e em bicicleta solo também. Então boa sorte a todo mundo que foi a correr nesse final de semana nessas provas que eu acabei de falar e outras espalhadas aí no Brasil e no mundo. Na quarta-feira, como eu disse, teve o Global Running Day. Era um dia para você mostrar sua paixão pela corrida. E teve uma prova, e teve uma prova incentivada pela IAAF chamada 24 2.1. Uma prova que aconteceu em 24 cidades no mundo. Uma prova de uma milha. Em São Paulo foi no vale do Ayangabaú. 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 E a princípio eu tinha entendido errado. Eu achava que era uma prova que ia rolar no mesmo fuso lá no mundo inteiro como é a Wings for Life. Não. Ela começou na Nova Zelândia e foi vindo durante o dia, passando pelo mundo inteiro. Então tantos que eles falavam, let's outrun the sun. Então vamos ganhar do sol. Então ele pegou o sol o tempo todo dando a volta no mundo. Em 24 cidades. Muito legal isso. Então 24 cidades, prova de uma milha. Em São Paulo foi no vale do Ayangabaú. No centro de São Paulo. Muito legal. Uma prova que tinha duas voltas de 800 metros. De pouco mais de 800 metros para dar uma milha. Em São Paulo essa prova ficou ao cargo da IESCOM. E as inscrições que eram gratuitas acabaram no mesmo dia que abriram. Nem eu consegui me inscrever, rapaz. Espero que no ano que vem abram mais vagas. Porque em São Paulo foi a 17ª cidade dessas 24. E foi às 17 horas. Então dia de semana, às 5 da tarde. Uma prova no centro de São Paulo. Bem legal, né? Bem diferente. O Corrida na News, que é a sua dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com uma notícia importante ou não de corrida. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você lá em padrim.com.br Barra Corrida no Ar que você vai ver lá como é que funciona. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.